A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face eu buscarei Escutando qual Maria, as palavras de amor A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei Pois tua mão fiel e eterna, tem-me salvo do temor A teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna compaixão Para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados e aflição E concede-me constante teu poder consolador A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor Em seus olhos a dozura, em teu seio proteção Dá-me, ó Cristo, a tua mente Dá-me graça e fervor E que o mundo possa sempre Ver em minha salvação A teus pés, ó Jesus Cristo, tem um gozo divinal A teus pés, encontro abrigo, ó bondoso Salvador Só em ti, ó Jesus Cristo, a consolo sem igual Para a minha alma batida Neste mundo de horror O Senhor O additional O special Oavo Neste mundo de horror O conceito Son O Li